Salvações, bem-vindo ao Play XT, e eu sou o Sam, trazendo mais um vídeo para você. E cá estou eu, com um jogo que está de graça lá na loja da Epic. Esse aqui é o Tiny Tina's Assault on the Dragon Keeper, a Wonderland's One-Shot Adventure. É isso aí, esse nome gigantesco. E esse game não é a única coisa que está de graça lá na Epic. Vou colar isso aqui. O que está de graça também lá na Epic é o Epic Pack do Rogue Company. Porém, porém, esse game aqui, ele entrou de graça já tem um tempo. Deve ter alguns dias que eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira à noite. E eu não fiz vídeo dele antes, assim que ele ficou de graça. Eu preferi fazer agora, para meio que combinar com o tempo que eu faço os vídeos de jogos de graça da Epic. Porque, basicamente, o que vai ficar de graça essa semana é esse Epic Pack do Rogue Company. E eu não queria, sendo bem sincero, não queria jogar o Rogue Company. Eu não estava muito interessado. E o que é esse Tiny Tina's Wonderland? Ele, aparentemente, é um game que vai lançar ano que vem, se eu não me engano. Não tenho absoluta certeza, tanto que tem aqui para fazer a pré-ordem. E isso aqui é um demo. Não é meio um demo, mas é tipo um demo. É meio que uma jogatina rápida. E como dá para ver, tem um continue ali. Eu fiz uns testes no jogo para ver como é que ele ia se sair no meu PC. E até que ele está se saindo bem. E esse Tiny Tina's Wonderland, se eu não me engano, tenho quase absoluta certeza, é uma DLC do Borderlands 2. E como, se eu não me engano, também eu não zerei nenhum Borderlands, para mim isso aqui é novidade. Mas, bora lá. Deixa eu ver as teclas rapidamente. Porque eu sempre mudo tudo. Sempre mudo tudo quando eu vou jogar jogo de FPS. Eu sou uma desgraça. Eu vou deixar avisado de antemão que eu sou uma desgraça em FPS. Tá bom, vai. Tá bom assim. Acho que eu consigo me virar. Infelizmente o jogo não tem em português. Vou botar um New Game. Então eu vou meio que tentar traduzir algumas coisas. Eu vou te contar tudo o que eu preciso saber. O que vai contar tudo o que eu preciso saber. Daring warriors, called Vault Hunters, scoured the Borderlands in search of treasure and power. But they weren't the only ones. Handsome Jack, CEO of Hyperion Corporation, wanted the Vault and its secrets for himself. O cara basicamente estava controlando o planeta. O cara basicamente estava controlando o planeta. E esse jogo. O cara basicamente estava controlando o planeta. Eu lembro dessa ira de outros Borderlands, a Lilith. De outros Borderlands? Não, né? Duas Borderlands. Um pouco mais que um golpe de arma para trás, nas mãos de um covarde. Os que o Roland deixou atrás ainda tinham muito a fazer. Mas uma garota pequena tinha algumas ideias para uma história dela. Tá bom. Uma vez em uma vez, os Valt Hunters jogaram o jogo. Os caçadores jogaram um jogo. Esta é a nossa hora mais desesperada. Se nós fazemos um lugar aqui e agora, nós vamos morrer. Agora! O que é isso? É a partir de qual ordem nós estamos jogando. Eu gostaria da iniciativa. O que está acontecendo? Eu não vou prestar atenção. Como você começou? Bem-vindo, senhora. Ela edita as regras. Ela monta os cenários. Meio que uma paródia aí de Dungeons & Dragons. Por que nós estamos jogando esse jogo de crianças? Oh, você sabe, talvez porque... Shut the hell up, Morty! Tina? Ela está certo, então. Certo. Bem, nossos Valt Hunters amigos derrotam o Slamma Jamma de aquele informante de Hyperion downstairs, eu pensava que poderíamos jogar. Agora, escolha os personagens. Você tem o Mecromancer, o Commando, o Siren... Siren. Dibs. Meu Siren é Brick. E ela é a mais bonita. Tino, por que não vamos começar agora e descobrir isso depois? Vamos lá, garota. Você sabe que temos que esperar o Roland antes de começarmos. Tino, o Roland... Você sabe que o Roland não está vindo, certo? Ele não está... aqui mais. Sim, provavelmente ele está vindo mais tarde ou algo. Nós vamos começar agora. Então, como eu disse... Roa para uma missão de Pauro! O Crystal de Roland, pode ter as botas, sim. Eu acho, não sei. Como eu disse, eu nunca... zerei nenhum Borderlands. Tá. Essa tela me soa bem familiar. Caralho, maneira a máscara do cara. Mas eu estava usando esse doidão aqui, né? Vou usar ele mesmo. Você chegou no refúgio do Flamengo do Flamengo do Flamengo. Esse lugar era muito bom, até que o herói do Flamengo fechou tudo. Eu digo que vamos para a cidade para investigar. Agora as teclas vazem. Muito, não pouco. Muito mesmo. Isso aí eu estou ligado. Me dá pistola. Me dá tudo. Está falando que a raridade dos baús varia da cor. Branco, verde, azul, roxo e laranja. Laranja sendo o mais raro. Para me dar dano, os caras têm que tirar primeiro o meu escudo. Pega tudo isso aí. Peguei só munição isso, né? É um bom dia no refúgio do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo do Flamengo. E a área do Flamengo 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 Ou a minha arma que é um lixo, não sei Mas eu sou bem ruim Então não esperem muita coisa Ó, esqueletinho, esqueletinho Tirar? Ah, pegou a filha da puta Tá, quase perdi o escudo Ah, só tem 90 de vida Ah, recarrega aí Ah, tem outro? Tem outro ali, ó Agora munição Outra arma também é o mesmo tipo de munição 21 21, sim Apenas O que é isso? Parece ser um ponto de controle Ó, tem uns Uns outros esqueletos ali, ó Corre meu parceiro, corre Se não houvesse amanhã Tem muito o que eu posso fazer Eu posso bater neles, mas eles não vão morrer Toma Bate Ih, ele não bate também com frequência Que merda, que merda, que merda É Toma Ó, teve munição Beleza Munição, munição Caraca, é muito fácil de morrer Minha vida Mata para reviver Como? Não tem munição Posso me rastejar com o WSD Tá lá, não tem munição Morrer Tá bom Ah, eu volto daquele negócio ali Então aquilo ali é o ponto de controle Não, eu tenho que Provavelmente eu devo ter que passar, né Os bichos são blindados, maluco Subi de nível Tá, entendi Two points Como é que é a tab? Caraca, no meio da treta assim mesmo? Tá bom Eu gostaria de munição Meus tílios têm a chance de não consumir munição Ah, legal Tá Como é que eu escolho? Não posso? Ah, não Tá, ah, entendi Tá, entendi, entendi Bota esse aqui Quanto é a chance? 10% Tá Hum, esquina de ação Precepto Minha esquina de ação Porra, maneiro Ele puxa as duas armas Maneiro, maneiro isso Gostei Provavelmente cada personagem tem sua esquina de ação, né Podia ter destruído o barco, não, né Isso Tá Deixa eu trocar uma coisa Só uma Uma coisa aqui que tá me irritando um pouco Rebinds Ahn Aqui É isso mesmo Tá É trocou Correto Certo Isso Mais rápido pra eu apertar Tá bom Tá lá Que isso Porra, sério Porra, que mestre de mesa do caralho em você, hein, Tina Tá, entendi Hum Me mata na hora Que legal Não dá dano Que bizarro Que bizarro Caralho, maneiro Caralho, maneiro Acabou a porra da munição Que legal, hein Tô achando que eu tô jogando outro jogo Tô apertando Achando que eu tô tendo um double jumper Não dá dano na porrada, então Porrada, na porrada Derrotar o boy Na base do soco Vou morrer Acerta, acerta Que isso Tá, posso apertar o aim Se eu quiser Caraca, no meio da treta Para e foda-se Tá bom Tá, entendi É, morri, né Claro que eu morri Vem que a porrada dele Podia virar mais longe, né Mr. Bonny Pants Guy Aí Seus aliados me mataram Morri, vou voltar do waypoint Tá Vou continuar do Checkpoint Tá bom Ok Eu vou segurar minha skill Especial Para o boss Aí eu tenho que matar Não, os caras que eu matei Aqui já estão mortos Só a vida do boss Que volta Tá, entendi Na RPG Quando tu morre Geralmente você morre Valeu, né Pelo menos Nos que eu joguei Na RPG de mesa Ah, como é que você Foi parar na água Meu parceiro Quer ajuda aí Toma Com munição ou não Cadê o O boss Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Isso, vem meu amigo Atira, porra Ué, não quer? Ué, não quer atirar? Ele não quer atirar, cara Não estou entendendo muito bem Isso aqui Ele me deu crítico Ou eu dei crítico nele Não entendi muito bem Isso Um dano aí Filha da puta Uou Ok, a rua para o refúgio do Flamengo O refúgio do Flamengo está aberto Você deve ir lá Vá, vá, vá Já vai, já vai Peraí Pega tudo Isso Aí o corpo Pega, pega Vou o bagulho para cá também O que é isso? É uma arma? Tá, mas Como que eu acesso O meu inventário? É no tab? Uma mochila Ah, olha só Trocar por uma arma Que não use a mesma munição Essa aqui eu gostei Essa aqui já não 44 de dano 17 de dano 244 Ok Deixa assim, vai E o que é isso? Ah, são os meus skills Mapa Isso aqui é Badass token Recarregou minha habilidade Deixa eu ver isso aqui Puta merda Ah, ela explode Tá E olha lá Ela recarrega sim Legal Ai Porra, não explodiu não? Eu sou puto Toma Ah, sofrido Ué Ah, pegou? Ah não Foi o esqueletinho Que me deu o tiro É mesmo, cara Quero acertar Toma Não põe nada Só munição Que pega automático Tá Ah, não gostei dessa arma Não gostei Podia ser melhor Isso aqui talvez Tá Gostei Isso aqui Isso aí Peguei também Ah, dinheiro Ah, quase que eu vou pago Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pega tudo Pera, tô cheio Essa aqui Cheio também Carrega Um dinheiros Não consigo entrar Por onde ele veio Ok Tá E aí, Tina Próximo cenário Caraca Caraca, eu sou muito ruim de mira Tomar no cu Cheio Nossa, dá pra carregar 50 Bala Essa aqui Ah, não Puxei dessa aqui Dá pra carregar só 95 A baú aqui Quebrar Posso atirar? Posso Posso ir por aqui Valeu Não, né Que objetivo Eu simplesmente tô ignorando Deu o minimapa ali em cima Eu simplesmente tô ignorando ele Ok A munição aí Eu vou trocar essa aqui também Sendo sincerão Vou trocar essa aqui também Essa aqui Troca por essa Ó, vício de dano Decisão é menor Fire hit também é menor Magazine size também é menor Menor, diminui um pouco o dano Também diminui o paint É Tá bom Eu Como eu clico muito rápido Talvez um Um paint de pistola maior Seja melhor pra mim Ok É pra lá que eu tenho que ir, né Tomei perdido Tomei perdido Tem um bagulho ali embaixo Porra É aqui, ó Rock golem Eita Desse dano Decisão horrorosa, né E essa aqui Eu tenho a minha linha de ficar segurando o W quando eu atiro. Ah, foda-se. Deixa ele lá. Ah, não. Posso enfrentar ele se eu quiser. Olha só. O que é isso aqui? Dinheiros? Uau. 56 XP. Vou up. Olha o outro ali. Eita. Putaço ele. Oba, mata lá o Golem, cara. Mata lá, mata lá o Golem. O que é que está atirando essa porra em mim? Ai, 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 minha vida. Porra. Errou. O que é isso aqui? Não sei. Pega. Podia coletar automático, né? Pelo menos o dinheiro. Outro? Vai, carregou duas vezes o meu negócio, meu super? Vai, carrega aí. Tá, ok. Ah, aquilo ali. Aqui o Golem tinha explodido os bichos. Aí, 120 dinheiros. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, tem um checkpoint aqui. Deixa eu pegar esse checkpoint, pelo menos. O que é isso aqui? Não. É isso aqui, meu parceiro. Não? 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 Quem sou eu pra brigar? Tem vários golems aqui Tem vários esqueletos lutando contra golems Esqueletinhos ousados, né? Porque, porra Eu tô fugindo completamente Da porra da campanha Deixa eu matar os esqueletos primeiro Porque ter matado golems me fodeu um pouco Tô precisando de sarma Uma maravilha Pula mesmo, pula mesmo, filha da puta Se eu não acabo com o tiro Cara, que demora muito pra recarregar Que agonia Porra, quebrou? Os esqueletinhos ainda fazem parábola Com a porra do bagulho Atei Pega o dinheiro aí Ah, como eu adoro loot, cara Chega ele qual for Deu o gole, chega aí, cara Ih, acabou, fodeu Ih, não dá pra conversar Conversa, conversa Não é nada Já, já, já Quebra você na porrada, meu parceiro Mas, aguenta aí Isso, pega Missão isso Peguei fogo Peguei fogo Ah, tá na alma Mata Brotou outro Ah, tô com o inventário cheio Tá, saquei, saquei, saquei Deixa eu ver Tá, essa arma aqui Ele é melhor que o meu rifle? Dez vezes dois Um Ah, isso aqui são os escudos Interessante Tá Lá, se livra O que é que eu faço Para vender essas porra Como dropar Eu não quero dropar Não gosto de dropar as paradas Quero dropar Mais dano Oh Peraí, peraí, peraí Vou colocar ela por essa Com certeza Bom, deixa essas porra aí Vem Outro golelin doido Para me matar Deixa ele aí Vambora daqui Para um lugar seguro Ah, porque eu pulei na diagonal Lá vem ele Meu Deus Ó, o jogo salvou Eu queria saber Por que que essa porra aqui Não ativou Eu já ativou, vai Eu que sou burro Não entendi Tem a munição Não tô full É, acho que a munição Só de escopeta Mas, bom Esse aqui é o Tiny Tina Assaults of Lá, lá, lá Aquele nome gigantesco lá Que eu não consegui gravar É o game que está de graça Lá na loja da Epic Pega lá, né Por que não? Lembrando Que não é a única coisa Que o Epic Pack Do Rogue Company Também está de graça Para quem gosta De Rogue Company Eu não vi até que Gema ficar Mas eu sei que Ambos Ficam até dias diferentes Eu sei que o da Do Tiny Tina Vai ficar até dia 16 E o Rogue Company Se eu não me engano É dia 11 Eu acho que é dia 11 Se não for Eu boto na tela aí Desse esqueleto aí Mas então Bom Por enquanto é isso Dá um like Se inscreve Se você gostou Compartilha Ou deslike Caso não tenha gostado E até O próximo vídeo Tchau, tchau Tchau